Ah, tá bom. A Natália vai pegar ali, ó. Ó, viu? A Natália vai ficar com você por enquanto. E eu vou lá no apartamento tomar banho. Tudo bem. Tá? Tudo bem. Ó, enquanto a Natália estiver aqui, vai chegar a janta. E aí, você come tudo. Pra você sair daqui. Com a janta, tem os remédios da janta. Se eles não trouxerem antes, você cobra a enfermeira, ó. Tem que dar o remédio do vô da janta. Assim, Vastatina, Metropolol e Enalapril. Elas já têm tudo anotadinho, tá? Tem que dar esses três medicamentos pro vô. E depois dos outros, eu falo que chegou pra dar pra elas, eu falo amanhã. Só que não pode ter nada pra comer, né? É, mas não pode ter nada. Você tem que dar um jeitinho de ajeitar em outro, aí tá moiado. Ih, tá certo. Ah, tá. Tá tranquilo. Vô? Tá tranquilo. Então eu vou lá tomar um banho. Vai, 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 vai. E ó, ó, já deu mais uma hora. Tomar um gole de... Pouquinho. Foi meio copo. Isso, meio copo. Isso, meio copo. A cada uma hora, Natália, 40 minutos, você vem falando pra ele que deu uma hora. Tá. Entendeu? Uma hora dá mais um pouquinho. De... Água. Água de coco pra ele. De coco pra ele. Entendeu? Muito bom, vô. Vô. Desculpa. Ó, agora... Agora eu tô gostando. Agora eu tô começando a gostar. Porque você tá bonzinho. Tá bom. Será que no primeiro era ruim? Não, você tá mais calmo, tá tranquilo. Tá bom? A carne.